Eu sinto falta do teu beijo, chega a dar um nó No coração do maluqueiro que quer te beijar O fato de sonhar com você mesmo estando só Faz eu castelar várias fitamente e viajar Sei que não tenho dinheiro, mas vou proporcionar Tratamento de rainha pra menina mais bela Vou juntar todo o meu salário pra poder comprar Uma coma de resposta e sair da favela Já cansei de dormir, ouvi no vários tiros Caí se deparar com a morte do parceiro Escorrendo na escada o sangue do menino E ver a coroa entrando em desespero Eu sinto falta do teu beijo, chega a dar um nó No coração do maluqueiro que quer te beijar O fato de sonhar com você mesmo estando só Faz eu castelar várias fitamente e viajar Sei que não tenho dinheiro, mas vou proporcionar Tratamento de rainha pra menina mais bela Vou juntar todo o meu salário pra poder comprar Uma coma de resposta e sair da favela Já cansei de dormir, ouvi no vários tiros Caí se deparar com a morte do parceiro Escorrendo na escada o sangue do menino E ver a coroa entrando em desespero É o Equipo Pesado Original Adelaide A CIDADE NO BRASIL COOPER A CIDADE NO BRASIL